Nós estamos em 13 de maio, aqui é a localidade do Morro da Antena. O Linha Verdade veio até aqui, talvez contar uma das histórias mais tristes que nós poderíamos trazer dentro do Linha Solidária. Nós vamos contar a história de uma criança que mora nessa residência e que está passando por momentos difíceis. Não só ela, mas também toda a família. Nós vamos entrando aqui na casa. Aqui é um lugar maravilhoso, o Carioca pode mostrar. É bem retirado aqui de 13 de maio. Um local muito bonito, muito calmo por sinal. A rodovia aqui passa um carro uma vez, de vez em quando passa um carro aqui. Ou seja, é um lugar tranquilo. Bem, nós estamos chegando aqui na casa da família porque nós vamos apresentar um caso para vocês a partir de agora que para a gente do Linha Verdade não é nada fácil falar sobre esse caso. mas que nós somos profissionais e somos obrigados a mostrar, a falar porque é um caso de uma doença muito triste que talvez não tenha volta. Que seja muito difícil a cura, mas que tem que ser encarada de uma forma realista porque a família está passando por algumas necessidades. necessidades essas que eu já vou avisando. Não é alimentação para a família. É coisa para a criança que está com esse problema. Eu vou chegar aqui, eu vou entrar aqui que aqui é a casa onde vive a família. Nós chegamos aqui, Carioca. Não foi fácil a gente encontrar aqui. Foi Deus que trouxe a gente até aqui porque nós só sabíamos a localidade. Não sabíamos nem o nome de vocês. E chegando aqui nós conseguimos descobrir. O Armojieri é o tio da criança e a Isabelle que está lá é a tia. Nós vamos conversar com eles. Porque a hora que eu cheguei aqui a menina essa que você está vendo, da foto, ela não estava. Foi encaminhada ao hospital junto com a avó que é a dona Hilda que cuida da criança e teve que levá-la para o hospital lá em Tubarão para a consulta em Tubarão. Eu vou sentar não naquela que vai cair. Essa daqui? Eu vou sentar então aqui. Vocês vão sentar ali porque nós vamos conversar um pouquinho agora. Bom, eu vim até aqui em 13 de maio porque foi um pedido de uma pessoa que a gente não precisa revelar quem, mas que vocês estão passando por uma situação difícil, emotiva com uma menina dentro de casa que é a Maria Clara que ela tem uma doença muito rara. Eu queria saber primeiro qual é a doença dela. Ela tem anemia falciforme. Ela tem anemia falciforme, tem outros probleminhas também. Ela tem probleminha do coração, ela tem algumas ínguas na barriga. Ela é uma menininha assim, bem doentinha, mas também bem especial para a gente. Não podia ser diferente, né? Bom, a Maria Clara e o Juan Luiz são os dois netos que vivem com ela. Isso. Eles vivem com a avó porque o conselho tutelar tirou eles da mãe que é a filha, que é tua irmã no caso, né? Isso mesmo. Qual foi o motivo? A minha irmã, ela é uma mãe muito boa, sim, só que ela não estava preparada para ser mãe. Ela não sabia cuidar dos filhos ainda, então o conselho viu essa falta de cuidado. Negligência. Isso, essa negligência e retirou as crianças dela. Então as crianças estavam mal cuidadas, né? Basicamente isso. Basicamente isso. Então não estava preparada para ser mãe, mas também não fez nada para melhorar, para poder ajudar as crianças. Vamos ser realistas. Isso aí. E aí então o conselho tirou dela, trouxe para cá e a tua mãe desde então vem cuidando. Isso mesmo. Faz quanto tempo que as crianças estão com ela? Vai fazer três anos. Três anos. Bom, como? Para mais, né? Porque daí o menino tinha um aninho, quando ele veio embora para morar com nós, e a menina tinha três meses, né? Daí vai para quatro anos já. Bom, eles moram aqui. É até um nome difícil, né? É um nome difícil, né? Armogieri. O Armogieri mora aqui junto com a irmã, junto com a avó, que é a tua mãe, e o avô, que é teu pai. Ele é pedreiro, né? O que ele trabalha é basicamente para sustentar a casa, né? Quando tem serviço também, porque não é sempre que tem. É, basicamente isso. Agora, graças a Deus, Deus está abençoando ele, ele conseguiu uma portinha de emprego, está batalhando, né? E a gente está vencendo aos poucos. Vencendo aos poucos. Isso é bom a gente ouvir, sabe? É. Bom, nós somos chamados aqui pelo seguinte, eles não precisam de nada, graças a Deus. A família se mantém com o pouco que tem. Só que eu não queria dar essa notícia, mas é triste para a gente falar isso, né? Mas a gente é obrigado a ser realista. A Maria Clara foi desenganada pelos médicos, né? Sim, ela foi desenganada. Tanto que a médica disse que não tinha mais o que ser feito pelo caso da Maria. E praticamente deixou ela para morrer em casa. Porque não tinha tratamento, não tinha o que fazer pela menina. E a gente sempre buscando tratamento e as coisas, e a médica desenganou totalmente. A Maria Clara está desenganada. Aliás, o único que pode desenganar é Deus, né? Mas pela medicina convencional, ela está desenganada. E a médica até foi muito franca, disse, olha, peguem a menina, vão curtir bastante ela, dá muito carinho, muito amor, porque é o que precisa, né? Isso aí. Foi o que a médica falou. Foi. Mas mesmo assim, a mãe dela, que é a avó, que é a dona Hilda, não se conformou, né? Não vai se conformar com um laudo desse. Voltou novamente com outros pediatras. Sim, ela encaminhou a menina para um pediatra ali em Tubarão. Esse pediatra, né? Agora, graças a Deus, fez uma bateria de exames na menina. Exame de tudo. Tudo quanto é tipo de exame que a gente pode imaginar. Ele pediu. E ela voltou de novo com a médica de sangue para ver alguns motivos que ela estava tendo alguns sangramentos no nariz, pelas fezes, estava tendo. E agora ela voltou para lá. Agora ela está continuando com o tratamento. Só que, como disse a médica, ela não tem um tratamento. Então, a mãe está lutando, né? Porque nenhuma mãe aceita que o filho vai morrer, né? Então, a gente está sempre batalhando pela vida. Bom, ela foi no médico hoje. Eu quero fazer um agradecimento aqui. E eles falaram isso e a gente tem que ser muito justo. Todo o tratamento da menina, a questão de locomoção, em médico, a prefeitura tem ajudado no que pode, né? Sim, a prefeitura ajuda bastante a gente aqui. E isso é um motivo da gente agradecer a prefeitura, não só a prefeitura, né? Mas o pessoal de 13 de maio que sempre ajudou bastante. Eu estou notando que, conforme a gente vai falando, tu já está quase chorando. É, porque, tipo, é um caso bem... bem sério, sabe? A gente tem um carinho muito especial pela menina e a gente não quer, assim, o mal, né? De ninguém. Tanto que nem a mãe dela está lá hoje, sem os filhos. Isso não é uma coisa que a gente acha certo e também não é uma coisa que a gente queria que ela passasse. Hoje, se ela tivesse um pouquinho mais de juízo, um pouquinho mais de senso de responsabilidade, era ela quem estaria correndo com os filhos, dando amor, atenção que precisa, né? Então, a gente está, assim, triste pelas duas partes. Por saber que a gente vai perder uma menina. Bom, a gente não vai, né? Porque Deus é maior, Ele dá a vida, Ele não tira. Mas também por saber que ela está perdendo momentos especiais com os filhos, né? Então, a gente fica bem abalado, sim. Qual é o relacionamento que esses filhos têm hoje com essa mãe? Ela vem visitar, eles conversam com ela ou desde o momento que o conselho trouxe não se teve mais contato? É bem raro, assim, o relacionamento dos filhos com a mãe. Porque a mãe não vem ver, ela não visita. A gente conversa, tudo mais. Ela raramente vem ver os filhos. Tanto que a última vez que ela veio visitar as crianças foi em fevereiro. E até hoje, sem notícia nenhuma, não apareceu mais. Bom, na verdade, para as crianças, a mãe passa a ser a tua mãe, a avó, né? Isso. Passa a ser a avó. Tanto que sempre que estão aqui que precisam de alguma coisa, é o mãe, não é avó? É o mãe. O mãe, eu queria dedeira. O mãe, vamos lá em tal lugar. É assim. É a avó passou a ser mãe e o avô passou a ser pai. Então, isso é um motivo de muita alegria para a gente, né? E você com ela? Como é que é? Eu diria mais um relacionamento como mãe e filha também. Porque, tipo, é um carinho de ambas as partes. A gente se entende, a gente briga, a gente se entende ali, né? Nós duas. Eu diria que é como, assim, mais um carinho de mãe e filha. Bom, gente, está difícil aqui fazer a matéria, eu juro mesmo. Porque, normalmente, a gente vem e espera resolver a situação, né? A gente não quer ouvir nunca falar uma perca, né? Por mais que Deus seja maior, a gente não quer ouvir falar nisso. Mas vamos se recompor aqui um pouquinho. Mas eu vim aqui pelo seguinte. A necessidade deles hoje é isso aqui. É o único alimento que ela pode comer, né? Explica pra gente essa questão da alimentação. Então, a questão da alimentação, primeiro, a médica cortou tudo que era derivado de leite, tudo que continha glúten, a médica simplesmente tirou por causa das ínguas que ela tem na barriga, né? E aí, por causa daquilo, ela também parou de comer tudo. Ela não comia nada e tudo que a gente dava pra ela comer ela rejeitava. Então, a nossa salvação, de certa forma, foi o leite. Porque, ainda assim, ela continuou mamando, né? E aí, agora, a médica liberou a gente pro que a gente puder dar pra ela, dar pra ela comer. Ela disse assim, olha, vocês não dêem em excesso, porque em excesso pode fazer mal. Mas, tipo, um pedacinho aqui, um pouquinho ali. A médica mandou fazer a vontade dela agora, nesses últimos tempos. É isso? Isso mesmo. Não adianta a gente ficar enrolando, infelizmente, é isso. Apesar que eu acredito que o milagre existe e ninguém vai sem a determinação dele e a cura pode ser através dele. Eu tenho muita fé em relação a isso. A gente nunca deve anunciar nada, mas o caso dela é grave. É isso que a gente tem que dizer. É um caso de uma doença muito difícil. O leite que eles precisam é esse aqui. Eu até já fiz campanha, a gente fez, é o apitamil, né? É número dois, né? É esse daqui que eles precisam. É a única coisa que essa menina estava comendo. Me diz uma coisa, o que ela gosta de comer? Ah, tudo a bobicinha de criança, né? Um iogurte, bolacha, essas coisinhas assim mais bobicinha de criança. Chocolate? Chocolate, ela adora. Gosta? Adora, né? Chocolate. Bom, a gente quer ser o mais fiel possível nas campanhas que a gente faz. eu vou repetir de novo para que você em casa entenda. A família não precisa de nada porque a alimentação eles se viram. Quando a gente é adulto, arroz e ovo, se tiver em casa, a gente come, não é verdade? Come, ou até mesmo arroz puro. Até mesmo arroz puro. Eu noto que é uma família bem unida e acredito que vocês são evangélicos, é isso? Sim. Só pelo teu comportamento a gente já percebe. Não que os católicos, enfim, todo mundo tem sua religião, seu valor, mas é porque a gente nota pelo comportamento que eles tiveram aqui com a gente. Mas, a gente veio aqui só pedir isso aqui para a menina, que é o leite, né? Que a gente quer fazer uma campanha para trazer uma doação para vocês. E outra coisa, como essa menina está desenganada, essa que você está vendo na foto, o importante de tudo não é só a doação, é a visita, é trazer um iogurte, é trazer um brinquedo, é trazer, agora dia 12 é o dia da criança e, obviamente, era uma criança com sonhos, com esperança, querendo crescer, querendo viver, sem saber realmente o que está acontecendo com ela. Seria muito interessante, né? Se pudesse vir aqui visitar, trazer um brinquedo, qual é o brinquedo que ela gosta? Ela gosta mais de coisas relacionadas a médicos, acho que por conta de... Isso, ela gosta bastante. Bom, qual que é o telefone de contato de vocês? É 9635 7651 9635 7651 Esse é o telefone da mãe. E caso precisem de outro contato, também tem o meu. Eu acho que é o suficiente só, da tua mãe é o suficiente, porque com certeza alguém vai ligar pra querer saber melhor a história, porque a gente não consegue retratar em poucos minutos uma história dessa de vida. Bem, aqui é o caso que nós viemos em 13 de maio. Eu vou repetir pra vocês que a gente chegou aqui por Deus, nós não conhecíamos nada, nós recebemos um pedido de ajuda e esse pedido eu não sei porquê eu hoje eu levantei e falei eu quero ir lá. Eu quero ir lá, eu quero conhecer, e nós chegamos aqui sem conhecer nada. Vocês sabiam onde era o Morro da Antena, sem saber quem eram vocês, não tinha nem o nome da tua mãe. E antes da gente chegar aqui eu falei pro Carioca nosso cinegrafista, eu falei assim, Carioca, Deus vai nos levar lá. Primeira casa que nós paramos, ela disse assim, ela mora aqui na frente. Né? E você sabe que é um lugar difícil de chegar aqui. Sim, 3 de maio é bem complicadinho, é uma cidadezinha bem escondidinha. Bom, mas enfim, se fomos guiados pra cá, aqui estamos, né, e aqui contamos a história da menina que, por sinal, é, ela tem quantos anos mesmo? Ela vai fazer três anos agora, quatro anos, quatro anos, quatro anos. Mas na verdade, é, a Maria Clara, né, essa menina de quatro anos, é, ela está, eu vou repetir pra vocês, porque eu não posso deixar de falar isso, porque o médico disse, a médica disse, ela está desenganada. O problema dela é muito sério, não é uma questão que não queira, é, é, é salvar a criança, é que não tem recurso pra doença dela. É uma doença raríssima, infelizmente afetou ela. Então, mais uma vez, eu quero deixar o pedido pra que você, que é nosso telespectador e se envolve muito no Linha Solidária, o leite que nós precisamos é esse, que a família gasta bastante por mês e agora a médica, então, liberou pra menina, não em modo exagerado, mas, pra que vá se fazendo as vontades dela, as bobagens que criança gostam de comer, que todo mundo sabe, é danoninho, é, é chocolate, é refrigerante, são essas coisas, né, que, se você tiver interesse de vir fazer uma visita, de vir fazer uma corrente, porque eu acredito na seguinte coisa, e eu sei que vocês acreditam também, né, que o médico dos médicos é Deus, né, então vamos esperar pelo diagnóstico dele, o dos homens é um, o dele é outro. Eu vou encerrando a reportagem aqui, porque a gente se emociona tanto quanto vocês, né, é difícil mexer com a gente, é, mas eu tenho certeza que existe um plano melhor para tudo isso, e quem sabe daqui a um ano a gente volta aqui para comemorar o aniversário dela, para dizer, não, olha, melhorou e coisa e tal, a gente nunca duvida do que pode acontecer, e eu sempre digo nas minhas matérias o seguinte, se você tivesse que fazer um pedido, o último pedido, qual você faria? que deem amor e atenção para as crianças, porque elas precisam bastante, não sejam só os pais de fachada, porque criança não precisa de fachada, criança ela precisa de amor realmente verdadeiro. Tá bom, e assim nós vamos encerrando linha solidária aqui de 13 de maio, Morro das Antenas, mostrando que além de tudo, de estar desenganada, de ter doença, de uma avó cuidando, assumindo o papel de mãe, o mais importante nessa vida é atenção, é amor, é o carinho e alguém que seja digna de ser mãe. e assim, é o carinho, que seja